Coisa de Socorro.net Nós estamos aqui no Hospital Zé Franco E vamos falar aqui a partir desse momento com a senhora Rafaela Cavalho Silva Nós estamos aqui na entrada do Hospital Zé Franco Onde nesse momento várias pessoas esperam por atendimento E há alguns minutos não tinha nem quem recebesse a ficha As salas, como vocês vão poder conferir nas fotos Nenhum médico se encontra E as pessoas estão aqui há mais de duas, três, quatro horas sem atendimento Quanto tempo tem que você estar aqui na espera pelo atendimento? Boa tarde Quantas horas? Uma hora e meia Já tem uma hora e meia e você está tentando ser atendida E outras pessoas ali já informaram também que até o presente momento não foi atendida Você sempre utiliza os serviços aqui do Hospital Zé Franco? É raramente eu vim, mas ontem à noite eu vim Ela disse que só tinha um clínico e o clínico estava na ala amarela Aí ela falou bem assim que quando ele viesse Passar aí na recepção ele ia ver se a gente ia ser atendida Aí a maioria do povo foi-se embora Então as pessoas acabam desistindo e voltam para casa doente Porque não há atendimento médico, não há médico suficiente E quando tem, dificilmente eles estão nos locais que é para estar, para atender as pessoas Isso mesmo Certo Você está acompanhada? Está sozinha? Está sozinha buscando atendimento e até o momento nada? Nada Ok, Coisa de Socorro agradece pela entrevista Espero que você tenha melhoras e recupere sua saúde Obrigado Coisa de Socorro.net Ainda estamos aqui no Hospital Zé Franco Em Nossa Senhora do Socorro Hoje vamos falar aqui com o Júnior José Ayrton dos Santos Júnior Ele que estava também aguardando aqui o atendimento já há algum tempo Júnior, conta aí para a gente Quanto tempo de espera? Quanto tempo de sofrimento na verdade Até ser atendido aqui no Hospital Zé Franco? Três horas Eu cheguei, era onze e meia nessa parte Vou ser atendido agora, uma e meia da tarde Certo Já não aguentando com algumas dores No abdômen E com o médico lá dentro e sem querer atender É sempre assim e você já veio outras vezes aqui Tentar ser atendido no Hospital Zé Franco? Como é o atendimento aqui? Péssimo, infelizmente é péssimo Você já teve outras vezes aqui? Já tive várias vezes aqui Sempre é a mesma coisa, não muda Certo, sempre é essa demora Essa falta de respeito com o cidadão Com certeza, sempre essa demora Não melhora nunca Nós vimos que não tinha ninguém atendendo Até a nossa reportagem chegar aqui no local E assim que nós chegamos As pessoas começaram a ser atendidas Você observou essa situação? Observei sim E infelizmente só vai assim, né? Porque se ninguém tiver a tomar uma atitude Não vai, senão ele ia continuar lá dentro Fazendo o que ele estava E deixando a gente lá esperando Então não precisa fazer baderna Vandalismo Basta que a gente cobre os nossos direitos Para que a gente seja atendido e seja ouvido Você concorda com isso? Concordo, plenamente Ok Aqui o Coisa do Socorro.net Ainda aqui diretamente Aqui do Hospital Zé Franco Aqui em Nossa Senhora do Socorro Estamos aqui registrando o descaso O descaso e o desrespeito com a população Que tenta ser atendida nesse hospital Aqui a média de atendimento dura em torno de duas horas No mínimo duas horas Para que a pessoa possa ter um simples atendimento Que é o Hospital Zé Franco Como vocês puderam constatar Algumas pessoas ficaram um bom tempo aí Para ser atendidos E assim que nossa reportagem chegou aqui no local Apareceram médicos, atendentes Até a diretora da unidade Coisa do Socorro.net Aqui direto do Hospital Zé Franco Em promessor Seguramento O que é isso? Vamos com você Qual é o atual Como você consegue